E aí pessoal, beleza? Eu sou o Saeto, daqui do canal Brother Jogando. Como vocês têm visto, a gente tem jogado bastante esse game Sensei Legend of Justice. E hoje eu tô trazendo um código super novo aí pra vocês. O código vai aparecer aí na tela, galera. SS Loge 110. E aí você ganha 258 cristais, duas pedras de invocação na área normal e mais 60 fragmentos aí de Cavaleiros 5 Estrelas. Bom, já vamos... Vamos ver o que tem por aqui, ó. Ganha um Ceia, 5 Estrelas, beleza? Vamos dar aquelas duas roladas, né? Aquelas duas roladinhas de graça. Vamos ver se vem coisa boa. Já pensou se vem um Saga maligno aí? Coisa boa. Tomara. Mas não veio. Bom, vamos de novo. Vamos lá. Vou deixar aqui completinho que é pra ter aquele mistério, né? Vamos lá. Não veio. Não veio. Não lasquei. Já vou aproveitar, já vou me invocar aqui também o dos amigos. Vamos ver. Também não veio nada legal. Eu tenho 40 invocações aqui. Sim. 40 invocações? Não. Tenho 20 invocações aqui de signo específico, mas eu vou... Eu acho que eu vou guardar eles pro time de pedra, cara. Time de terra. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu acho que eu vou guardar pro time de terra, cara. Porque... Food de terra pra mim tá um pouco difícil, ó. Aqui tem três... Três andromedinhos aqui. Já vou montar. E aí, agora aqui o meu propósito é deixar o... Deixar o Aldebas platinado, o Shura platinado e correr atrás também desse garoto aqui, do Asterion. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí o código. Fiquem ligados aí no nosso canal. Se for possível aí, eu peço humildemente que você se inscreva pra ajudar bastante a gente. E é isso aí. Valeu, um abraço aí do Saeto e bons jogos. Fui.